Salve, rapaziada! Beleza? Dei, vou lá no cenário. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para quem está ligado no vídeo anterior, eu comprei dois jet ski novos, que é o GTI 130. E é o seguinte, rapaziada, nesse vídeo eu quero desafiar o Renato Garcia ao racha de jet ski, rapaziada. Então, rapaziada, já vai deixando o seu like, se inscrevendo, se não for inscrito. E é o seguinte, vamos fazer esse vídeo chegar até o Renato Garcia para ver se ele vai aceitar ou não o desafio aí que eu estou fazendo para ele, que é o meu jet ski contra o dele, num racha, rapaziada. Se ele aceitar, rapaziada, eu vou até onde ele estiver, lá na casa do lago dele, ou então ele vai aqui na casa do lago que a gente sempre está aqui na minha família. E a gente vai fazer esse racha, mano, do meu jet contra o dele. Rapaziada, quem será que leva esse racha? Eu acho que eu levo, rapaziada. O meu jet é muito forte. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse, rapaziada. O vídeo de hoje é eu desafiando aí o Renato Garcia num racha contra o meu jet ski novo. Então, rapaziada, compartilha esse vídeo para todo mundo até chegar no Renato Garcia. Fala que eu estou desafiando ele para um racha de jet ski novo, rapaziada. Ele queria fazer um racha de jet ski, entendeu, com os amigos dele. Por que não fazer comigo também? Então, Renato Garcia, você que está... Se você chegar a assistir esse vídeo, Renato Garcia, você está desafiado para um racha de jet ski, beleza? O meu jet ski novo contra o seu. Vou mostrar para você o meu jet ski, para você já ficar intimidado, rapaziada. E o cara já vai ficar intimidado com o meu jet ski. Presta atenção no meu jet ski, mano. Meu jet ski é foda. Eu comprei dois. Um para mim e outro para a minha família, mano. Você está ligado aí que, mano, nós é humilde. Nós está conseguindo as coisas. Graças a Deus, graças a vocês, graças ao nosso trabalho, nosso trampo. Renato, é o seguinte, Renato. O jet que eu vou desafiar você, mano, é esse aqui, mano. Que é o GTI San 150, mano. Você não aguenta não, Renato. Você não aguenta não, não adianta, mano. Vou mostrar para você. Rapaziada, você acha que ele aguenta, mano? Não aguenta não, mano. Você é doido. Olha o nome do jet. GTI, mano. O próprio nome fala GTI, velho. GTI SE 130, rapaziada. Dois lugares. 130 cavalos. Gasolina. Está meio sujinho. Mano, comprei... Mano, comprei hoje esse jet, mano. Fiz o vídeo anterior para vocês anunciando que eu comprei. É o novo jet do canal. E já fiz, lancei o vídeo já, próximo vídeo que eu estou fazendo agora, esse vídeo. É desafiando o Renato Garcia, é um racha, mano. Então, mano, faz, na moral, faz esse vídeo chegar até o Renato Garcia, mano. Faz esse vídeo. Rapaziada, compartilha para todo mundo, mano. Manda no Instagram do Renato. Manda no canal dele, entendeu? Manda para geral, o Thiago Reis, o Léo, o Boquinha. Manda para todo mundo, mano, que eu quero desafiar o Renato Garcia. Aliás, eu já desafiei o Renato Garcia, entendeu? Para um racha. Se ela aceitar, mano, a gente vai fazer esse racha. Eu vou lá para a casa do lago dele, ele vai aqui para a casa do lago minha. E a gente faz esse racha, rapaziada. Leva o jet ski até ele. A gente grava um vídeo junto, entendeu? Fazendo racha aí, mano, de jet ski, rapaziada. Rapaziada, eu acho que ninguém nunca fez um racha de jet ski, mano. Então, vamos fazer, mano. Vai ser muito top, rapaziada. Na moral. Vamos que vamos. Mais uma vez, rapaziada. Não é vídeo de ostentação, entendeu? É um vídeo de conquista. Para incentivar vocês a conquistar suas coisas também, beleza? Quando eu vi o Renato Garcia conquistando uma coisa dele, o Thiago Reis, mano, isso me incentivou a querer conquistar minhas coisas também, rapaziada. Então, a mesma coisa que eu estou fazendo, estou conquistando minhas coisas, eu quero que isso incentiva vocês também a conquistar tudo o que vocês querem, beleza? Então, rapaziada, ó, eles estão, deixa eu ver se dá para pegar. Estão lá atrás, o jet, aqui na garagem de casa. Eu moro aqui no apartamento. Eu fiz também um vídeo mostrando minha casa para vocês. Rapaziada, então é o seguinte, o vídeo é esse, rapaziada. Está desafiado o Renato Garcia a um racha contra o meu jet ski novo, que é o GTI 150 Sun. É o GTI Sun 150, mano. Então, compartilha esse vídeo para todo mundo, rapaziada. Até chegar no Renato Garcia. Manda para todo mundo, grupo de WhatsApp, grupo de Instagram. Para sua avó, para sua tia, para seu cachorro, para todo mundo. Até chegar no Renato. E ela aceitar o meu desafio do racha aí contra o meu jet, contra o dele, rapaziada. Então, se ela aceitar, vai ter vídeo novo aqui no meu canal, no canal dele. O vídeo aí de racha do meu jet contra o dele. E eu já garanto para vocês que eu vou levar esse racha, rapaziada. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo. E deixa nos comentários o que vocês acham que vai levar. Se é eu ou se é o Renato Garcia. Mano, vai ser eu que vai levar, rapaziada. Com certeza vai ser eu, meu jet ski é muito forte. E eu sou muito bom para pilotar, rapaziada. Eu nasci com esse dom de pilotar, na moral. Vocês vão ver. Então, rapaziada, obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. E tomara, rapaziada, que o próximo vídeo seja o racha meu contra o Renato Garcia com os nossos jets que novo, beleza? Então, deixa muito like, rapaziada. Compartilha para todo mundo esse vídeo. Para a gente fazer esse racha, mano. Eu quero muito fazer esse racha com ele. Eu quero muito gravar um vídeo com ele. Fazendo esse racha, beleza? Eu tenho certeza que vocês também querem isso. Vocês também querem ver um racha de jet ski. Eu até hoje nunca vi nenhum racha de jet ski no YouTube. Então, tipo, meio que vai ser um dos primeiros rachas de jet ski no YouTube, mano. Que vai ser eu contra o Renato Garcia. Então, Renato Garcia, se você já tivesse visto esse vídeo, mano. Você está desafiado aí a tomar o pau do meu jet ski, mano. Então, vamos que vamos, rapaziada. Mano, é nóis. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui, valeu. Tamo junto.